Leva meu samba, meu mensageiro Este recado para o meu amor primeiro Vai dizer que ele é nadando dos meus pais Não, não pode mais Leva meu samba, meu mensageiro Este recado para o meu amor primeiro Vai dizer que ele é nadando dos meus pais Não, não pode mais Eu que pensava que podia lhe esquecer Mas qual o que aumentou o meu sofrer Falou mais alto no meu peito uma saudade E para o caso não há força de vontade Fiz este samba só pra ver se comodia o seu coração Quando eu dizia Vim buscar o meu perdão Leva meu samba, meu mensageiro Este recado para o meu amor primeiro Vai dizer que ele é nadando dos meus pais Não, não pode mais Leva meu samba, meu mensageiro Este recado para o meu amor primeiro Vai dizer que ele é nadando dos meus pais Não, não pode mais Não, não pode mais Não, não, não posso mais Não posso mais Não posso mais